Você foi condenado, eu não fui, isso me custou muito pra minha família, mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível, espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem, eu te perdoei, agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos pra sua réplica. O Datera não sabe nem o que ele fala aqui, eles todos tem marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar, você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão, você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso, você não é homem. Não, Datera, olha, vai, não, nossos comerciais, por favor. Rapaz, isso tá parecendo um debate eleitoral, ué, só cadeira voando.